Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui, eu estava mexendo numa luneta aqui, porque eu tinha uma luneta aqui que eu mostrei há um tempo atrás, mas essa luneta é feita com centro de roda de caminhão, e daí era muito pequeno espaço ali, daí eu vou ter que usinar um material meio grande aqui, fazer um serviço aqui, daí o que acontece é, boca de poço artesiano, né, tá entendendo? daí eu preciso de uma luneta maior, que essa luneta não abarcava o cano, que no caso é mais de 150 milímetros, e a luneta quanto maior, melhor, daí ela pega peça pequena e peça grande, então eu vou mostrar para vocês aqui, a luneta, como é que está ficando, show de bola aqui, já vou mostrar a luneta que era anteriormente, aí aqui eu estou pensando para o motor de carro ou o motor estacionário, eu vou ver aí ainda, na ideia, na realidade eu quero colocar o motor de carro, como um motor nesse aqui, se colocar um motor de, motorzinho em barreira, ela vai ficar meio esquisita, não para carreira, para andar de boa aí, para ficar um ronco bonito aí, um motorzão de, duno aí, um fiazza, pode ser um fiazza, olha o torno está aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, a forja, que nós fizemos o guidãozão da moto aqui, o que acontece, vai ficar show de bola, eu vou fazer um manetão bem bruto aqui, para poder embreiar aí a embreagem do carro, e daí eu coloco talvez um câmbio de opala aqui, coloco um motor fiazza, eu vou mostrar aqui, olha a luneta, eu quero para acoplar aqui nesse torno, porque, como a placa é grande, você tem uma luneta pequena demais, daí o que vai acontecer, não dá para você usinar a peça grande de cano, aí você coloca aqui na placa, e daí você consegue fazer a usinagem, que você quer, em qualquer cano, que como esse torno tem um barramento de, mais ou menos 3 metros, dá uns 3 metros útil aqui, olha, aqui é o contraponto, olha, vou mostrar a chapa aqui agora, para vocês verem como é que o trem, olha o motor cai para na moto, só que esse motor não está legal, olha um cano dessa medida aqui, que eu tenho que cozinhar, então não adianta ser, a outra luneta não alcançava, desmanchei ela, só fiz improvisado, que eu estava usinando uns cardãs com ela, mas é, no caso você tem uma luneta grande, faz o serviço de todas, as rodas, né, ó, aquela chapona ali, que eu tinha cortado, para fazer a flange, do acoplamento da placa do nosso torno aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês ali, de perto ali, e vou mostrar, ah, aqui era anteriormente, que, não chega nos pés daquela ali, ó, ó, vou mostrar aqui, ó, essa daqui, ó, onde que era o serro aqui, ó, tem vídeo dela aí, que eu já tinha apanhado, só que olha a diferença, o buraco é bem maior, né, então, dá uma luneta boa, essas rodas de caminhão, essa aqui é de oito furos, né, a de dez eu acho que é maior aqui, ó, pode ver, deixa eu medir aqui, vamos ver qual sentido está dando, que é o seguinte aqui, eu acho que, a da, ó, vinte e um está dando, ó, o que que acontece, ó, essa diferença, eu ainda posso abrir mais, mas se eu cortar essa chapa no meio, dá duas lunetas, eu posso colocar no torno e cortar no meio aqui, ó, com o bedame, essa está dando vinte e sete, ó, vinte e seis e meia, ó a diferença, mas vou deixar assim mesmo para ficar brutona, mas é, se você quiser abrir, mas aí você faz, pode fazer o esquema para o rolamento trabalhar para lá de fora, daí o que acontece, esse espaço fica para pegar peça desse tamanho, ó, né, quanto maior pegasse, pegasse 30 aqui, 35 era melhor no causa, né, mas não, é, 35 não dá essa aqui, porque a chapa é, aí aqui tinha um buraco, ó, eu, essa chapa aí, eu, acho que tem vídeo dela, tinha um buraco aqui, aí eu preenchi tudo com sorda, olha como ficou bom, né, então, essa daqui, ó, eu desmontei, porque é o seguinte, deixa eu mostrar aqui, ó, o que que acontece, por que que eu desmontei, não dava o cano aqui, ó, eu pegasse cano aqui, por exemplo, eu põe aqui, ó, então, o espaço dos rolamentos, que esses rolamentos aqui, ó, esses três coisas aqui, ó, a luneta boa, ó, para a pessoa fazer um serviço aí meia boca, se eu põe as pelas de fora aqui, dava, ó, só que daí é o seguinte, como eu já tinha essa chapa aqui, que é maior, falei, vou aproveitar essa própria luneta aqui, que já está coisada, já está pronta, né, praticamente, que as peças já estão tudo no jeito, ó, aí eu faço com essa daqui, mas não preciso de quatro rolamentos, não, porque aqui eu ponhei quatro, porque eu estava fazendo o serviço já para centralizar a cano, que eu não tinha torno, então, aí você utiliza a luneta aí para fazer as gambiarra, né, e essas bases aqui, ó, isso aqui, ó, as peças que estavam nessa daqui, ó, estava nessa, essa chapa aqui eu utilizo para fazer a base da outra ali, se der também, se não der, daí o que acontece, isso aqui, vai esses três parafusos de aça, que vai aqui, colocar só um aqui, ó, e vai os três, isso aqui é para fixar a peça da luneta, as peças, as aças da luneta, aí aqui eu vou cortar um pedaço, que isso aqui não pode, não precisa ser desse tamanho, eu tinha deixado assim, porque está improvisado, daí aqui, ó, era assim, ó, olha como é que era, tinha três, ó, então, aí você vai usando um cano grosso, igual esse aqui, que dá mais de 150 milímetros, não tem como, né, você tem que ter uma luneta, uma luneta bruta, aí aqui para dividir, para você achar aqui, certinho, que é os três, o que é que você faz, você põe na placa do torno aqui, ó, abre a placa do torno, e você vem e marca pela placa do torno, fica perfeito aqui o lugar, que você vai centralizar para três aqui, ó, porque se você for tentar centralizar aqui, dividindo, medindo aqui, ó, dá muito trabalho, aí você coloca na placa do torno, abre a placa do torno aqui, ó, que é a placa do torno, os três castanhas divididas no ângulo certinho aí, né, os três é igual, vai ficar perfeito, aí depois você só dá aqui, ó, nem precisa saudar muito isso aqui, porque isso aqui não faz força, aí é só colocar a casaça, aí depois eu mostro quando ela estiver mais pronta aí, porque aqui é uma chapa sarada, hein, olha a grossura disso aqui, a chapa é bruta, hein, aí depois eu mostro mais adiantada aí, porque não deu tempo para acabar ela também, que eu estava mexendo em outro serviço, e daí é... eu já queria fazer essa luneta bruta mesmo, né, essa daqui eu fiz para quebrar um galho, mas só que aí é, a chapa também já tem esses buracos, já estava... isso aqui dá para fazer outro projeto aí, aí nós põe na arca da aliança e deixa para poder fazer mais alguma outra gambiarra aí, depois eu mostro essa daqui mais adiantada aí, quando eu terminar ela aqui, ó, aí eu que já vou colocar lá no torno, vou fazer o serviço, só mostro usinando o cano lá, no torno, porque eu vou usinar a mesma peça, né, que é um cano dessa grossura, facear ele, né, aí eu vou precisar da luneta, porque o cano é meio grande para poder fazer a peça aí, daí dá bom para fazer boca de cano de poço artesiano também, né, porque pega essas medidas todinha grande aí, aí depois que eu terminar ela eu mostro.